Música Olhos azuis, mais ferinos que dois punhais Tem tanta luz, não há outros iguais São traiçoeiros, pois deslumbram, brilham demais São bandoleiros, são boêmios, teus olhos fatais Mas tenho às vezes desejo De beijar loucamente estes olhos que matam Pois se eu morrer desse beijo Sou feliz por vê-los em fim Tristes, cheios de mágoa Encherem-se d'água Chorando por mim Música Música Olhos azuis, mais ferinos que dois punhais Tem tanta luz, não há outros iguais São traiçoeiros, pois deslumbram, brilham demais São bandoleiros, são boêmios, teus olhos fatais Música 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 Música